Vamo lá, eu vou começar a gravar aqui, já daqui essa porra. Vai, eu vim lá no Vigia Sul. Vai, eu vou pro Sul então. Pronto, vai lá pro atirador. Pera, tu foi pro guarda-costas? Foi pro guarda-costas, mano. O que tu tá viajando? Nossa. Tá faltando guarda-costas aí. Eu tô no guarda-costas já, você que veio junto aqui. Não, você tá na Vigia Sul, bonitão. Eu não. Ah, deixa que eu vou passar a bosta na Vigia Sul então. Tá moscando. Vai, dá água aí. Agora vai, agora vai. Não, por favor gente, não foda com tudo. Principalmente você, Johnny, que é nível 12. Pronto, eu vou começar a gravar essa porra. E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal e... Vamo fazer uma raid aqui no GTA V. Acho que é. A raid da... A raid da... Agora vai pra frente. Johnny, entrei. Ok, você está indo para os códigos. Eu vou te contar com você. Mas meu carro tá ligado. Meu carro tá ligado. Meu carro tá lá atrás, Johnny. Lá. Aqui, mano. Tô na minha Ferrari aqui, velho. Ó. Tô na minha Ferrari aqui, velho. Tô na parede, velho. Tô na parede, velho. Nossa, repetinha. Que tá do meu lado. Sem bagunça nessa porra, viu? Meu contato tá tentando derrubar a porta de segurança. Não. Eu quero dizer, isso seria difícil em circunstâncias. Mas esses caras tem um coração muito difícil para ela. E... 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 Então, enfim. Esperamos para o melhor preparado para o pior. É por isso que temos uma equipe de quatro. Eu vou te contar com a gente. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. O que? O que? É caramba. Já aí morriI. Ele estava 好iquement. Ei, quebrou meu carro não. Ah, viado! Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo! Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo! Solta sobre a arquibancada e tu vai... Aaaaaaah! Uhuhuhu! Ei, bora, vocês estão fodendo com o cara ali, ó? Aí, bora, cadam nessa posição, ó? Eu vou ter que explodir, hein? Pra mim bugou o jogo, tava lá que eu tava na Vigia Sul E aí eu fiquei aqui embaixo, essa porra Você é bugado? É eu que tava no guarda-costas, aí sentou no guarda-costas e no Vigia Sul ficou ninguém Sério mesmo? No vídeo você vai ver lá, o Tarnaco parecia Vigia Sul, mas... Sei lá, então... É, GTA é lixo Não Lichão Não Vou acertar esses carros todos, se for indo Não, peraí não, agora não Não, eu sei, depois quando chegar Vocês já estão na posição, já? É, tá faltando alguém chegar na posição aí Agora não Não, os contatos chegarem agora O helicóptero passou já Vou derrubar o helicóptero Vocês têm gás afimogênico? Eu não tenho não Vocês têm que arrumar, essa porra é a última porra Nessa missão Para com essa porra! Os caras ficam escorregando É divertido Eu sei, onde nós ficamos fazendo isso, ele derrubou ainda Ó, para de fruta ali, chegaram Chegaram? Chegaram Ficou de boa Não põe em cima do carro deles, porque eles ficam putros É verdade, pode não O tio, eles bugaram na entrada Ó a cara do esse Marco É só o do Alice, então Dois combinam aqui, só o Tim, velho Não, mas o Marco é um travesti, cara É bicha É bicha O que? O que? O que? O que? O que? O que? É bicha O que? O que? O que? O que? Fudeu, fudeu, vai morrer de novo esse cara aí, tá porra O que? Ele tá muito cansado de ver esse cara correndo Né? Ele quase não morre Que nem Quase sempre Quase sempre Obrigado Você precisa limpar esses agentes, eles estão procurando um payoff e eles vão continuar indo. O cara... Pô, a vida morreu, velho. Esse ali só é noob mesmo, hein? O cara teleportou pra minha frente e atirou, porra. Nossa. É noob, Carlos. Sério, velho, tá em vídeo registrado essa porra. Vamo ver. Vamo ver depois. O cara deu só uma, boy, só uma. Puff, matou. Acabou-se. Tu é como colocar no YouTube, é? É. Tchau, tchau, tchau.